E aí família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Páscoa, e o último, né? Isso mesmo, o último, né? É o último, né? É, assim, a gente vai rolar vlog da nossa Páscoa pra vocês, desde o café do manhã até o almoço, a gente tá pensando em algo bem legal, né Marcos? Vamos mostrar o nosso dia de Páscoa aqui, mas preparativos pra Páscoa, esse é o último. Esse é o último, e é claro que como prometido, a gente quis trazer pra vocês, né, compartilhar com vocês o que a gente vai aprontar pro ovo de Páscoa do Theo, né? O nosso ovo de Páscoa, né? Porque infelizmente, ele vai ganhar da família, porque como vocês podem ver, a gente inventou uma ideia aqui, que ele consumisse menos ovo, né? Então assim, é, menos chocolate. Então assim, a gente vai compartilhar com vocês aqui, então ainda dá tempo de vocês se inspirarem, né? Porque eu sei que brasileiro deixa tudo pra última hora, esse vídeo vai estar saindo uma sexta-feira, então provavelmente vai dar tempo de vocês agilizarem aí. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o like aí, se você é louco por aqui, se inscreve, vem fazer parte da família porque tem muita coisa legal. Então, bora ver o que temos aqui. E é o seguinte, galera, olha só. O que que acontece? Só pra vocês entenderem a ideia, né? O Theo, ele, a gente pediu, a gente mostrou alguns ovos que a gente viu aí no mercado, que existem, né, de personagem, dois personagens que ele gosta, tipo, tinha um ovo do Minecraft, bem legal. O Kinder Ovo, que é a paixão dele, Kinder Ovo, aí tem esse ano o Kinder Ovo do Minion. Enfim, vários ovos, a gente mostrou pra ele e, de cara, ele já falou que era o Kinder Ovo do Minion. Primeiro que ele ama o Kinder Ovo, segundo que ele ama o Minion. Aí, beleza, então a gente daria pra ele o Kinder Ovo do Minion. Só que quando eu vi este Minion aqui, tive uma ideia super legal pra diminuir o chocolate dele. Que é dentro de um ovo, né? É dentro de um ovo, né, gente? O Kinder Ovo, o ovo, Kinder, não é Kinder Ovo? Beleza, é uma delícia, o ovo, bem grande, gostoso. Só que o brinquedo que vem dentro do Minion é uma ursinha assim, ó, de plástico do Minion que vai desmontar e vai perder em minutos. Ele não vai tender por dois dias. Então, o que a gente resolveu fazer, né? Comprar esse Minion de verdade aqui, que é bem grande, tá vendo? Porque ele faz coleção, ele tem várias miniaturas do Minion e desse boneco aqui ele tem mais dois. Aqui, ó, rapidinho. Não, é mentira. Vou pegar aqui, ó, tá no chão aqui. Ele tava brincando antes de ir pra escola. Com esse aqui hoje, então ele tem mais esse e ele tem mais um outro que tem um olho só. Que é um achatadinho que tem um olho só. Então, vai fazer parte da coleção dele. É um brinquedo grande e custou... Ai, meu celular tá tocando, eu vou atender porque pode ser o rapaz que vai entregar o armário. Verdade, corre lá. E o motorista da transportadora tá caminhada, sabe, os meus armários da cozinha tá chegando. Então, continuando no assunto, isso aqui custou R$79,90. E o Kinder Ovo do Minion, o ovo de Kinder, né, ele tá em torno de R$69,90. Tipo, R$10 a mais só que isso aqui. Baita de um brinquedão, né, gente? E aí tá, pra não, claro que, né, não ficar sem graça e não ter um chocolatinho, eu comprei dois Kinder Ovos pra ele, que é o Kinder Joy, né, com surpresa. E o Kinder Normal. Peguei esses dois chocolatinhos da Kinder, que ele adora. E esse aqui de Nutella, que é um biscoitinho, né, na verdade é um biscoitinho que tem Nutella que ele também adora. E vou colocar aqui dentro. Eu até vi umas outras coisas bem legais, como, enfim, enfim, mais chocolatinhos, pra encher isso aqui. Mas não é a ideia, né, que a ideia é tirar o doce dele, tirar o chocolate dele. Até porque vocês vão ver o que a gente ganhou aqui. Tem mais uma coisinha ali, daqui a pouco a gente vai mostrar. Daqui a pouco, hoje, gente, não dá pra ser saudável, sabe, gente? Brincadeira, mas olha só. E aí eu comprei também, gente, deixa eu tirar esse menino aqui. Isso não tem nada a ver com a parada, cara. Comprei esse saco de celofane, porque assim, eu poderia muito bem só pegar, abrir aqui. Bom, a menina da loja disse que dava pra abrir. Dá, ele tá na cara, tem um adesivo aqui, ó. Tá, tem um adesivo. Tem vários, ó, tem aqui em cima. Então eu poderia só abrir mesmo e colocar o doce e entregar assim pra ele. Mas eu tive a ideia de comprar esse plástico pra fazer tipo um ovão mesmo, colocar lá assim, o pitinho é bem bonitinho, né? Então bora começar. Vou já abrir aqui. E, gente, é o seguinte, cara. O Theo gosta do Minion, mas essa ideia é legal pra vocês fazerem, assim, com vários personagens, né? Eu não sei de verdade. Aqui, ó. É boneco de vinil, porque tinha de vários personagens lá na loja. Tinha... Essas são lojas de brinquedos, que geralmente vêm isso aqui, né? Na internet também deve ter, ó. Isso aqui, ó. Marca Líder. Líder Brinquedos, que tá escrito. Aí chama boneco de vinil e tinha do U de Buzz, né? Toy Story. Tinha aquele... Patrulha Canina. Tinha vários personagens lá na loja. Eu não me lembro todos de cabeça agora, mas tinha Hello Kitty, alguns outros lá de menina também. E vocês podem pegar e fazer isso com o personagem de vocês, né? Colocar... Ah, obrigada. Não, mas eu não vou cortar, não. Vai não? Vai colar de mão? É. Ah, mas tem durex aqui também, se você quiser arrancar. Ah, já até abriu, ó. Abriu? Tchau. E aí... Ai, vou até tirar isso que eu não vou usar, né? E aí vocês podem fazer isso. Colocar outros chocolates também, que não são Kinder, né? Já é uma ideia legal pra inspirar vocês, tá? Ó, até pra presente fora de Páscoa também, porque como o foco é o brinquedo, né? Dá pra encher de chocolate. É, eu gostei muito dessa ideia justamente porque ele tem esse ovo por conta da Páscoa e ser um ovo de acrílico, entendeu? Mas fora de época também é legal. Ó, eu não vou abrir esse de baixo aqui, que ele é um adesivão bem grandão. Assim, já acho que já dá pra colocar. E... Ó, vou abrir aqui pra não estragar. Ó, só aqui. Acho que vai ficar bem legal, porque vai parecer que o Minho tá segurando os chocolates. Ele vai achar, ele vai falar bem que ele vai achar que é o ovo de Kinder Ovo do Minho. É, porque eu não mostrei, eu acho até que eu mostrei pra ele. Mas era muito parecido, né? Porque é amarelo, né? Vai ter a fita, vai ter a embalagem e tudo. Aí, ó. Quem é que vai patentear isso aqui? Ó, vou colocar assim. Sem o programar, ele acabou abrindo aqui, sem tirar o adesivo. Então, super tranquilo. Agora ficou mais fácil. Que aí eu organizo mais bonitinho assim. Eu só não sei se vai caber tudo, né? Se vai caber esse chocolate. Esse aí é bem grande, hein, Marta? Deixa eu ver, esses aqui tão indo pro escondido. Ah, deixa eles lá atrás, né? Ah, tem na minha mão o outro aqui. Bota ele aqui, ó, debaixo do bracinho dele aqui, ó, assim, ó. É. É, o outro vai ter que ficar pra fora. Esse aqui não vai rolar. Vou levar pra ele pra escola hoje, quando ele sair da escola. É. Deixa eu ver se vai caber a roupa. Vai. Porque não tava fechando do jeito que tava. Ah, foi, ó. Precisa trancar também, não. É, mas ele desce. Não tem problema, Marta. Você tá achando que vai ficar fechado? Parece que cabe aqui, né, mas não cabe. É, porque é oval lá. Ele tem um dome, né, curvinho. Exatamente. Fecha aqui, ó. Eita. Tá bem que você botou o plástico em volta. É, isso que dá bem. Isso aí também, na hora que ele pegar, ele já vai... Não, ele tem um ovo desse de acrílico, que eu não lembro o que que veio. Tá cheio de dinossauros. Tá cheio de dinossaurinho, só que é menor o ovinho, né? É um ovinho desse tamanzinho assim, agora eu vou guardar. Mas foi algum brinquedo também, sabia? É, mas agora o que que eu vou fazer? Já vou correr, vou guardar esse aqui, antes dele quebrar, pra colocar os outros dinossauros. Então, sem lugar. Bom, gente, acho que ficou legal. Tá até parecendo que o Minho tá segurando, né, os ovinhos. E aqui, tá bom. Bom, eu comprei dois plásticos, duas folhas, né, porque eu não sabia se uma só daria tamanho. Vamos ver agora se pode dar sim. E vai que estraga também, né? É. Tão baratinho. É, não real. Olha lá. Que legal. Não ficou tão alto assim, enquanto eu queria isso aqui, né? Ah não, mas tá legal. Mas tá bom. E ficou legal, porque é transparente, né? É. Isso, tem isso aí. Tenta deixar as rugas pra trás. Isso aí, tá legal. Vira assim. Vou precisar, Marcio, que você segura aqui pra mim. Olha aí. Isso, pra eu arrumar a fitinha. Peguei uma fitinha amarela pra combinar também, né, pra ficar total a cara do personagem. Opa, ó. Ela faz assim. Dá um nozinho aqui pra ela não soltar. Essas fitas são... Esses laços são muito práticos, né, gente? Porque se dependesse de mim, pra sair um laço aqui, coitada do laço. E é caro isso, não é? Não sei. Eu acho que foi dois reais. Acho que não é não. Compensa, né? É o tempo que gastaria. Se bem que quem sabe fazer, faz isso aí em dois palitos. Pera aí. Olha só, gente. E aí, o que vocês acharam? Eu amei. Ficou lindo. Ele é bem grandão, tá vendo? Só pra vocês terem ideia do tamanho da minha mão aqui, ó. E, assim, eu acho... Assim, é claro que dava pra encher de chocolate aqui, né? Colocar mais ovos, colocar mais Kinder, enfim. Só que não é a ideia, né? Como eu disse a vocês. Se for o caso de vocês, né, encher de chocolate e tal, também vai ficar bem bonitão. Até mais, né? Bom, agora eu quero ver a reação do teu, né? Porque não tem chocolate com esse fim de novo. Ah, não. Mas é por isso que tem aquela outra coisinha que a gente vai mostrar agora. É verdade. Acho que ele vai gostar, hein, gente? Inclusive, a gente vai gravar um vlog da nossa Páscoa, como a gente disse aí no início. Então, vocês vão ver neste vlog ele recebendo. A gente vai fazer uma caça aos ovos com ele de manhã, assim que ele acordar. Um café da manhã de Páscoa que vai ficar bem legal. Tcharam! Gente, a Tortuguita nos enviou... Olha só que gracinha. É essa caixona aqui, ó. Olha que legal. Nossa, gente, eu amo. Me lembra a infância. Uau! Olha que legal. É aquele ovo com fone. Pensa, gente, no tanto de chocolate. É, então, olha só. Vem um ovo de Páscoa da Tortuguita, que é esse com fone, ó. Acho que é headphone que chama. Muito legal, né? Então, ele já vai ganhar esse ovo aqui. Provavelmente vai ganhar dos padrinhos, da avó. Então, assim, vai ser no tanto de chocolate. Então, acho que a gente arrasou nessa ideia aqui, né, dos minhos. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve montar uma caça aos ovos pra ele colocar junto essa caixa, né, e colocar esse ovo, assim. E aí, vocês vão assistir neste vlog. Eu também comprei, gente, uns acessórioszinhos pro nosso... Pra nossa Páscoa, né, pro nosso café da manhã, pro nosso almoço de Páscoa. Devo fazer uma sobremesa também. Olha que gracinha, ó, pra colocar aqui. Eu pensei em te colocar, né, porque a gente deve fazer um churrasco. Então, colocar, assim, na mesa de Páscoa. Na mesa de sobremesa, quer dizer, isso aqui. Ou no nosso café da manhã, a gente não acerta ainda o que vai ser, se realmente vai ser churrasco. Mas, ó, esse aqui também é pro café da manhã. Que o café da manhã vai ser a caça aos ovos, né. Então, olha que gracinha. Um de cada cor. O Marcos, o Marcos, eu compro os quatro de uma cor só. Pra ficar, né, ornar, assim. Ou um de cada cor, a gente não se aguentou, gente. Nem sei se abrega um de cada desenho, mas... Mas muito bonitinho, né. A gente quis, assim, um de cada. E aí, esses quatro, mais essas decorações aqui. Então, eu já tenho até um mega spoiler de lançar Páscoa pra vocês. Que é no domingo e provavelmente vai sair pra vocês o vídeo na segunda-feira, tá? Nós vamos vlogar o dia inteiro, né. Exatamente. Desde a hora de acordar até o final do dia. E já vou aproveitar pra desejar pra vocês uma feliz Páscoa. Um beijo no coração de todos aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa temporada de Páscoa desse ano. E que vocês, né, que a gente possa entender, né, todos nós, né, o verdadeiro sentido da Páscoa, né. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.